Boa tarde, bem-vindos à edição do 1º de Marte. Neste programa vamos lançar o Discutivo de Chaves, o Mundo da Serra, para a 4ª Revisória da Taça de Portugal, com o Carlos Pinto, o jogador do momento do Discutivo de Chaves. O convidado desta edição do 1º de Marte é Carlos Pinto, o jogador do Discutivo de Chaves, o jogador do momento do resto dos jornais da cidade e mesmo os nacionais destacaram como o homem do jogo no Discutivo de Chaves-Penefiel a contar para a 10ª Jornada da Liga em Vitalis. Agora o jogo é outro, trata-se da Taça de Portugal e Carlos Pinto é o nosso convidado para falar sobre esta partida do próximo domingo, às 15h, no Estádio Municipal. Carlos Pinto, antes de mais, muito obrigado por esta presença aqui no primeiro remate. Como é que está o balneário depois desta primeira vitória frente ao Penefiel? Obrigado pelo convite. O balneário estava bem, sempre esteve bem. Pronto, tivemos agora esta vitória que foi importante, dá mais moral à equipa, a equipa fica mais tranquila para produzir o futebol que tanto sabe e que daqui para a frente vai conseguir melhorar cada vez mais. O adversário é da 2ª Divisão de Futebol Português, União da Serra, da Zona Centro, uma equipa mais ou menos no meio da tabela, no entanto uma equipa que já há muito que não sabe o que é perder. Estão precavidos para o perigo que pode ser esta União da Serra? Sim, já tivemos 2 jogos para a taça com equipas da 3ª Divisão e sabemos que foi difícil ganhar estes jogos, estamos precavidos, sabemos como a União da Serra joga, vamos fazer o nosso trabalho com a mesma habilidade sempre, respeitando o adversário para conseguir uma vitória. A cara mais conhecida deste União da Serra, curiosamente, é um antigo jogador do Desportivo Chaves e antigo companheiro do Carlos Pinto no Feirese, Miguel Xavier. Sim, o Miguel, um belíssimo jogador, uma belíssima pessoa, será um prazer de frontar o domingo no estádio de Chaves. O Balneário sabe que depois deste jogo com o União da Serra, ou seja, é tão importante esta partida porque depois só há 8 partidas na Tânia de Portugal. Estes jogadores querem ficar na história? Sim, poderemos ficar na história. É importante passar esta eliminatória para isso mesmo. Temos uma oportunidade bonita, temos depois, se passarmos esta eliminatória, ficámos perto da final, porque não chegar à final. É um sonho que nós todos teremos e, como se costuma dizer, sonho de não pagar imposto, por isso temos direito a tê-lo. Um bom tempo esta semana é que não ajudou muito a preparar esta partida frente à União da Serra, não é? Sim, aqui em Chaves temos esse problema, que é quando chega um bom tempo, não temos campo para treinar, somos obrigados a treinar em sintético, não é nada agradável e é duro e não é nada agradável para os jogadores, porque há jogadores que têm algumas mazelas e prejudicam um bocadinho, mas pronto, sabemos com o que contamos e é com isso que vamos. que vamos trabalhar sempre. Falando agora novamente sobre o Carlos Pinto, o que tem sido esta temporada, 5 golos, melhor marcador da equipe, 8 jogos a titular, um utilizado como suplente, um não convocado, quase um gol por jogo, está a ser a melhor época do Carlos Pinto na Liga de Honra ou não? Está a ser uma boa época, também já tive boas épocas quando estive no Feirense, tenho feito os golos, tenho sido feliz, mas é um trabalho do grupo, o grupo tem trabalhado bem, tenho sido, vou finalizar, que não podia ter sido outro colega qualquer. Dizia-me no ano passado um diretor do Passos Ferreira, Clube, onde o Carlos foi formado como jogador, que foi o melhor jogador de todos os tempos nas camadas jovens do Passos Ferreira, mas por isto ou por aquilo, não ter sorte no futebol, agora a caminho dos 37 anos, considera que passou ao lado uma grande carreira? Não, como eu disse anteriormente, poderia ter uma carreira mais bonita, mas tive o que merecer, porque no início da minha carreira facilitei, e quem facilita neste ramo depois sofre as consequências. Felizmente ainda acordei a tempo de ser um profissional, como considero um profissional a sério, e é com esse intuito que vou até o final da minha carreira. Sou um estudioso de sites esportivos, de blogs, e tenho-me constatado por onde o Carlos Pinto passou, que deixou em todo o lado amigos, Vila Real, Paredes, Passos Ferreira, Salgueiros, Feirense, Chaves, é uma pessoa que costuma ficar bem, mesmo quando sai dos clubes. Sim, porque eu gosto de mudar bem com as pessoas, sempre me dá bem, gosto de ter bons companheiros, gosto de ser um bom companheiro para toda a gente, porque no futebol é isto mesmo, a carreira é curta, e as coisas boas também que nós levamos são os amigos que arranjamos ao longo da carreira, como é óbvio. Para mim é um prazer saber que as pessoas gostaram do Carlos Pinto, e deixam-me orgulhoso. Esta temporada no Chaves, já o dissemos há pouco, que está a correr a defecção, é a terceira temporada do Carlos Pinto como jogador do emblema Azul Granat, eu já levo 9 como acompanhante do Esportivo Chaves nas Líderes, jornalísticas, e muito sinceramente não é fácil ver outro jogador na situação do Carlos Pinto, ou seja, tão pouco tempo como jogador e tanta amizade e tanta envolvência dos adeptos para com o jogador Carlos Pinto. Sente-se um privilegiado por ter esse tratamento dos flovienses? É evidente que me sinto feliz por ter esse tratamento, mas eu costumo dizer que nós temos aquilo que merecemos. Eu faço por merecer, trabalho com o profissionalismo que toda a gente reconhece, e sinto-me feliz, sem dúvida alguma, ter o apoio da massa, se estiver, é fantástico para qualquer jogador, e eu não fujo à regra, como é óbvio. O Desportivo de Chaves é o último ponto de paragem da sua carreira? Mas assim a continuar vai ser complicado? Não sei se acaba esta época, depende muito como me sentir no final da época. Para já sinto-me muito bem, não penso parar. Esta semana tem tão de brincadeira no balneário e disse que queria passar o Sérgio, que está no padrãoense com 43 anos, queria chegar aos 44, aos 45, para ser o jogador mais velho do flop português a abandonar. Vamos ver. Um último recado para o Desportivo de Chaves. Para quem não está a ouvir e gosta do Desportivo de Chaves? Bem, em relação aos sócios, é o costume. Estes sócios são fantásticos, apoiam a equipa. Pronto, este ano tiveram ali períodos em que subiaram, criticaram, temos que reconhecer que também tiveram alguma razão para o criticar, mas a partir de agora o importante é o Desportivo de Chaves, é apoiar a equipa, apoiar a direção, apoiar o novo treinador, que é para levarmos o barco a bom porto. O Desportivo está de regresso à TV na próxima segunda-feira, está convocado desde já, vamos ser sério dos dois vídeos.